Música Eu quero ver de cima frente, 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 frente Eu não vi a boca rude Não tem, não tem, não tem, se bater de frente Quem não tem é foguete, quem não tem é foguete Quem não tem é foguete Quem não tem é foguete Transcrição e Legendas por Quintena Coelho